Eu tô numa dúvida desgraçada, eu não sei se eu ponho dicas de sexo neste canal que eu fiz pra vocês sobre a sexo do chute ou se eu me abstenho. O negócio é o seguinte, então eu vou fazer uma enquete, eu quero que vocês comentem e de acordo com o comentário de vocês eu vou decidir. O negócio é o seguinte, a sociedade de sexo que a gente vive, ela valoriza muito o sofrimento, agora o prazer ele é punido, então se a gente sofre, todo mundo bate palma, mas se você faz um sexo gostoso, se você trans, legal, todo mundo senta o cacete. Então esse é o meu maior problema, se eu ponho sobre sexo neste canal, o pessoal vai me sentar o cacete. Então eu quero saber a opinião de vocês, se a maioria achar que eu devo, eu ponho e a gente assume. O detalhe é o seguinte, a mulher é muito exigida na sociedade, ao mesmo tempo, até tem uma frase, na sociedade uma dama e uma puta na cama, então quer dizer, eles querem que as mulheres sejam duas pessoas, querem que as mulheres saibam transar e ao mesmo tempo sejam... Então a gente quer coisas impossíveis das mulheres, então é uma puta sacanagem, então é sobre esse tipo de coisa que a gente vai falar. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que respeitar as pessoas que não querem sexo neste canal. Então realmente eu estou em dúvida. A favor de colocar o sexo, o que a gente tem? Entre um maulinho ou outro, tec de chute, dicas, essas coisas, a gente põe um sexo para relaxar. Outra coisa é que tem muita gente mandando e-mail que tem ejaculação precoce, eles não sabem lidar com isso. Então tem algumas técnicas de controle ejaculatório de orgasmo, ejaculação que a gente poderia ajudar as pessoas que estão sofrendo. Mesmo sendo poucas, se o sofrimento é grande, eu acho que compensa. Outra coisa interessante é sobre o orgasmo feminino. Tem muitas mulheres que não conseguem atingir o orgasmo. Eu, sinceramente, não sei como fazer, mas talvez algumas meninas pudessem ensinar a gente. E, baseado nessas informações, a gente repassaria. Outra coisa também que eu estudei bastante é como a gente faz para manter um relacionamento saudável. Então tem algumas dicas de como você trata as pessoas, como você conquista, o que você faz para aumentar o tesão, diminuir. Então são essas dicas sobre o sexo que eu estou pensando em colocar para vocês. E eu quero a opinião de vocês. Eu quero que vocês comentem para a gente chegar a um consenso. Valeu! Obrigado! Obrigado!